Trago hoje pra vocês a lista dos top 4 perfumes da LAB8 que eu utilizo para o trabalho. Então vou começar do quarto até o primeiro lugar, na minha opinião. Esses são os que eu mais gosto de utilizar, então, para o dia a dia. Então se você quer ter um perfume assinatura, um perfume para usar para qualquer momento, esses são os quatro que eu acredito serem os melhores da marca. Vou começar, então, com o quarto lugar, o perfume Código 8. Esse perfume aqui, então, ele é inspirado no Armani Code, na versão Parfum, que foi o último Armani Code a ser lançado. Esse perfume, então, gente, ele vai trazer, então, notas muito tranquilas, muito fáceis, uma abertura mais fresca, com uma base levemente amadeirada, onde é que ele traz principalmente as notas, essa bergamota na abertura, juntamente com o corpo, trazendo aquela leve toque de íris, um leve atalcadinho, juntamente com a Sálvia Esclareia, e um fundo amadeirado de cedro, juntamente aí com um leve adocicado da Fava Tonka. Então, é um perfume super fácil de agradar, muito tranquilo, muito arredondadinho, então você vai ter notas muito gostosas, esse frescor, juntamente com esse leve toque amadeirado, um leve toque especial da Sálvia, essa íris trazendo um leve requinte, não a íris super pesada. Então, é um perfume Código 8, muito gostoso, e que traz uma sensação muito, muito, muito boa. Esse aqui, um menino de 15 anos, alguém de 100 anos, consegue utilizar esse perfume super fácil, e vai para qualquer momento. Depois, o perfume Odemiaco. Gente, o perfume Odemiaco, ele é claramente o perfume que é inspirado no perfume L'Odd Saper On Dessemiac, um perfume, então, que é o clássico dos clássicos aí da perfumaria, um cítrico de respeito, que traz esse cítrico um pouco mais amarguinho, onde vai ter essa nota de Yuzu, como um dos principais notas que você encontra aqui, né? Esse limãozinho mais amarguinho, juntamente aí com um toque mais amadeirado, sempre, sempre, sempre fresco e cítrico. Aqui, só para você ter ideia, ele vai ter as notas desse Yuzu, muito gostoso, juntamente com um toque esverdeado desse cipreste. Tem a nota de Calone, né? Trazendo um leve aquático, aquoso para a fragrância. Depois, você tem esse gerânio, trazendo também esse frescor muito gostoso para o corpo da fragrância. E a base amadeirada, com um vetiver muito gostoso, bastante almíscar e mais madeiras. Um perfume, então, super gostoso. Claro que tem muitas outras notas, mas essas é que você mais vai se sentir. Gente, é muito, muito, muito parecido com o perfume L'Odd Saper On. Aqui, também, com um desempenho muito bom, apesar de ser um perfume cítrico. É um cítrico amadeirado, tem um certo peso de madeiras, bastante almíscar. Isso faz com que, então, seja um perfume que tenha um desempenho muito bom lá na sua pele. O Demiaco, da Lab 8, é o perfume cítrico desses aqui. É o perfume cítrico que você, que gosta dessa pegada, vai se apaixonar. Depois, o perfume, que também é assinatura, tranquilamente, é o perfume Jobs Intense. Gente, o Jobs Intense, ele é um perfume inspirado, claramente, aí, no perfume Hugo Boss Bottle Intense. E não confundam, gente, com o Jobs Elixir, que é inspirado no Hugo Boss Bottle Elixir. Porque, apesar de ter uma construção, eu acho, o Boss Bottle Elixir é uma construção muito mais bonita. Ele é um perfume noturno. Aqui, nós estamos falando de perfumes para serem utilizados no seu dia a dia e na minha sequência, né? Onde o segundo lugar ficou o Jobs Intense. Esse, que é muito mais fresco que o Jobs Elixir. Porque ele vai trazer uma abertura muito gostosa aí de uma maçã, juntamente com uma canela no seu corpo. Canela muito gostosa, trazendo esse especiado levemente adocicado, juntamente com esse cardamomo, a lavanda muito presente também. E um toque, no fundo, levemente adocicado da baunilha, juntamente com um toque de sândalo muito, muito, muito gostoso. Gente, então é um perfume super fácil, super agradável aqui. 100% das pessoas vão gostar desse perfume. Perfume muito tranquilo e se parece muito com o perfume Hugo Boss Bottle Intense, que hoje é muito difícil de achar. E quando acho, também estão se cobrando um preço muito caro, o que não acho que vale a pena. O Jobs Intense vai fácil, tá? E agora, em primeiro lugar, pra mim, muito, muito gostoso, é o Deep Ventus. Deep Ventus, esse, o nome já diz, óbvio, inspirado aí no Creed Aventus, na sua versão tradicional. Gente, Gente, que coisa maravilhosa. Tem essa pegada mais fresca, mais cítrica, esse frutado da groselha preta, esse toque amadeirado com esse musgo de carvalho está presente aqui, muito bem replicado pela Lab 8. O Deep Ventus, então, ele vai trazer realmente essas notas dessa groselha preta, levemente fresca, juntamente com um toque de abacaxi, aquele vidoeiro trazendo um aspecto esfumaçado para a fragrância, e essa base de musgo de carvalho e um leve toque abaunilhado. Então, é um perfume, gente, que é apaixonante. Traz a pegada total aí do Creed Aventus com uma qualidade muito boa. Gente, de verdade, esse aqui é o que eu acho com a melhor qualidade de todos esses aqui, tá? Apesar de todos terem uma qualidade muito boa, para mim, o Deep Ventus superou todos eles, tá? Por isso, ele ficou em primeiro colocado. Então, primeiro colocado, Deep Ventus, inspirado no Creed Aventus. O segundo lugar, o Jobs Intense, inspirado, então, no Hugo Boss Bottle Intense. O Ode Miyako, inspirado, então, no Load Saper Om, de CMIAC. e o código 8, inspirado aí no Armani Code, na versão Parfum. Então, são perfumes, como eu falei, servem como perfume assinatura, seja para o trabalho, seja para a faculdade, seja para a escola. São perfumes que vão para qualquer momento. Ah, não, quero sair para um shopping, quero ir para o supermercado. Para qualquer lugar, esses perfumes vão te acompanhar. Todos eles, muito gostosos, você encontra, então, no site da Lab 8. vou deixar o site aqui na descrição, também nos comentários, juntamente com o cupom de desconto. Peço para você, ao comprar os seus perfumes, utilize o cupom de desconto, porque assim você estará ajudando o canal a crescer mais, conhecer mais perfumaria, seja perfumaria de nicho, perfumaria importada, perfumaria nacional, contratipos. Aqui nós falamos de boa perfumaria. Peço, então, para você não deixar de colocar aí, ó, o seu gostei, clicar também aí para se inscrever no canal, clicar no sininho e também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam conhecer de boa perfumaria. Então, aqui são os quatro perfumes que eu aconselho você comprar lá na Lab 8 para ser o seu perfume a assinatura. Gente, um preço muito bom e todos eles no volume de 100 ml. Tá bom? Um forte abraço para você, até mais e tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma